E aí, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Bora almoçar. Açaí. Açaí do Pará mesmo, de Marabá. Carne de sol. Carne de sol que eu fiz. Fritei. Deixa eu botar um açucarzinho aqui nesse açaí. Eu gosto é de açúcar. Se não for com açúcar, eu nem como. Duas colheres de açaí. Duas colheres de açúcar. Açúcar mascavo. E farinha de tapioca. E vou comer farinha de porra também, gente. Ó. Delícia. Delícia, delícia. E aí, doícia. Hmm. Farinha chiando. Faz um barulhozinho. Top. Top, top. Meu Deus do céu, obrigada. Maravilhoso. Esse aqui é alho. Maravilha, né? Carne com farinha. Já é bom. Imagina carne com farinha e açaí. Hum. 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 Meu Deus, obrigada, meu pai Delícia, vocês precisam comer isso aqui Sério mesmo Top Top Tchau 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 Essa comida tá divina, meu pai amado Ai, meu cabelo tá ficando pegando aqui Eu fico pensando que é um besouro Tá vendo, quase que eu erra a boca aqui Meu cabelo tá bem lisinho O Júnior fez a selagem Aí tá sem pomada Fica caindo Fica caindo no meu rosto Por isso que eu botei o chapéu Boné Um, 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 um Amor Outra um pouco mais de açaí, por favor Também um pouco Um pouquinho mais de açaí, por favor Tras na jela, tu bota só um pouquinho aqui Maravilha Almoçou? Almoçou todinho Obrigada Valeu Valeu A gente come de todo jeito Oh no Top Tchau 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 Varinha Trocante Botar aqui dentro logo Essa farinha aqui A gente comeu a carne bem salgada de sal De sol Tava amargando de sal Essa aqui tá ótima Prefeita O sabor disso aqui é único, gente Não gosto de açaí Meu Deus do céu Um frito disso aqui Quando eu viajei de Manaus pra cá A minha sobrinha fez um frito de carne Com farinha Maravilha É um frito Sobrinho Um frito Um frito de carne Desculpa, gente. Eu trouxe. Oh, meu Deus, obrigada, amor. Eu trouxe água. A Jean Drago, ó. Água. Ela trouxe outro copo. Obrigada. Isso aqui foi um almoço reforçado, ó. Meu Deus, muito obrigada. Amém. Muito bom, gente. Maravilha. Ai, senhor, obrigada. Se você ficou até aqui, gostou do vídeo, gostou do meu conteúdo, me segue. Por favor, se gostar, tá? Curte, compartilha, comenta bastante. E pode deixar aí nos comentários qual o próximo prato que eu devo trazer aqui pra vocês. Comidas típicas aqui do meu marabá, no Pará. Tchau, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo.